11 horas, 11 minutos, um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado acompanhando mais uma edição do programa agora, o programa da sua comunidade, hoje claro com a participação muito mais que especial, como todos os dias, da rainha das comunidades, ela que está aqui ao meu lado, muito bem vestida, homenageando a safra de melancia que vem aí. É cereja. Bom dia, Marcella Jumar. Bom dia, segundo o Jefferson é cereja. C? Cereja. Não, ninguém planta isso aqui, é melancia. Tá bom, melancia tá bom, né? Porque cereja tem que ter muito. É, né, 11 horas, bom dia. Não repete. Não. Não repete. Não, não deixa não. Bom dia, gente, ótimo dia pra você que tá aí do outro lado, o programa tá começando, tá só começando. Imagina. E ainda tem muita notícia por aí. Muitos esquecimentos, muitas coisas trocadas, tudo isso só no programa de hoje. Não, não tem nada disso, não. Não, Maró tem, Maró. Tem, não. Porque ele é bonzinho, coitado, ele sempre é coberta as coisas erradas que eu faço. Vamos lá, deixa eu mandar logo um beijo, né? Vamos mandar um beijo? Dona Rita Albuquerque, neste dia que a senhora faz 74 anos. O Márcio Albuquerque tá muito feliz. Isso. Feliz. Olha, toda a sua família é muito feliz. Eu vou mandar aquele beijo. Dona Rita tá lá assistindo, aliás, ela assiste a gente todos os dias, Márcio Alasmar. E vai pra senhora, Dona Rita Albuquerque, esse beijo especial. Escapuliu. Escapuliu no meio do beijo. Tava reparando, o coraçãozinho tá meio troncho hoje, né? Ficou troncho? Ficou o negócio de um dedo assim meio... Tá alto, né, Maral? É, que é casamento. É, tá certo. É, tem que é casamento, né? É, tá certo. É, tem que é casamento. Olha só, minha gente. Deixa eu mandar um beijo também, Maralto. Deixa de pavulagem, né? É, deixa de... Tu fica aí falando, Maralto. Mas não foi por isso que eu falei, não. É porque tá... Tonto mesmo. Tá meio estranhinha. Calma que o pessoal já disse que a gente pode ganhar um pouquinho mais de tempo lá no final. Peraí lá. Olha só. Quero mandar um beijo muito especial pro pessoal lá do Terceiro DIP. Terceiro Distrito Integrado de Polícia do Petrópolis. Seu Polícia. Tudo da capital. Lá da Zona Sul. Maralto sabe que a gente toda vez tem que fazer matéria. A gente é muito bem recebido pelas pessoas lá da Polícia Civil, que sempre recebe a imprensa toda e tudo. E o pessoal lá do Terceiro DIP é um amor. Souza, meu filho. Um beijo pro Souza. Um beijo pro Escrivão Carlos. Falei, Escrivão Carlos, né, Carlos? Depois você ajeita lá e pra doutora Kellene. Todos muito atenciosos e resolvendo tudo. Graças a Deus. Tá tudo ótimo. Um beijo pra todo mundo. Já dei. Beleza. Beijo. Coração pra você. Vamos lá. 11 e 14. Vamos falar do Agora Impresso? Agora Impresso. Edição de número 1157. Quinta-feira. Tá aqui pra você que tá aí do outro lado acompanhando todas as edições do Agora Impresso. Principalmente essa edição que destaca aí várias informações, né? E destaca também as notícias de última hora, do que aconteceu ontem. E a manchete de capa é o acidente entre o carro e o ônibus que deixou seis mortos, né? Você aí compra o seu Agora Impresso, fica muito bem informado em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade. E que ontem foi lançada a premiada... A premiada semana... A premiada promoção, Amaral. A premiada promoção. A promoção Semanas Premiadas. Eu tô aguardando aqui o ganhador, viu? Alô, você, meu amigo, minha amiga, que por acaso tá com aquela capa do Agora Impresso por aí e que tá com um código que foi sorteado ontem. Se você não percebeu, tá valendo cenzão. Se você não chegar aqui até o momento do sorteio, dê adeus aos 200 reais. Aos 100 reais, porque aí vira 200. Aí o pessoal que não ganhou, que não levou ontem, hoje tem que torcer pro Caboclo não chegar, né? Pra poder acumular e hoje a gente vai ter um outro sorteio também no final do bloco, você que tá aí do outro lado, pra poder ganhar 200 reais. Se o cara não chegar, se o Caboclo ganhador não chegar até a hora do sorteio. Tem até a hora do sorteio e normalmente a gente faz sorteio no último bloco. Então tem até a hora do sorteio pra poder levar esse pego pra casa. Tá bom, né? Tá, é beleza demais. Semanas Premiadas, é só comprar o Agora Impresso, ficar atento ao código que fica aqui no cantinho. Aqui nesse cantinho que a Márcia vai mostrar aqui pra você, tá escrito Hortesia. No seu Agora Impresso que você compra aí nos terminais de ônibus, nos mercadinhos e padarias, tem um código. Tem o número do dia, hoje é o dia 02 e logo depois dele tem um códigozinho. E esse é o código da sorte que daqui a pouco a Márcia Elasmar sorteia ao vivo aqui no estúdio. E aí você, se tiver o mesmo código sorteado, corre. Mas não perde tempo, corre aqui pra sede da TV em tempo com a sua identificação. Carteira de identidade é a capa intacta, intacta, que aí você já pega... Trouxe a capa, levou o dinheiro. É assim que funciona. Agora, serão R$ 100,00 todos os dias até o dia 25 de setembro de 2015, que é onde o último dia antes do nosso Agora É Festa, que vai ser no dia 26 de setembro. Dia este que serão sorteados R$ 30.000,00 mais uma moto zero quilômetro. Será que essa moto é Bross? Qual é a moto, Maraca? Eu não sei. Sabe por quê? Eu me levei do Anderson Tavares, que toda vez que ele me olha, ele dizia, se eu tivesse as pernas dessas, eu andava numa moto Bross, numa Honda Bross. Tá certo. Ele não tem que comprar uma 500. Comprou uma pequena. Não, comprou um motão, porque ele gosta de moto grande. É mesmo? É quando ele para, ele tem que descer rapidamente aqui e segurar a moto. Pra segurar e depois sobe de novo. Depois sobe de novo, quando para no sinal. São 11 horas e 16 minutos. Queria que você mandasse um beijo especial para o Tibério. Tibério, a nossa equipe de reportagens ontem à tarde estava fazendo uma reportagem em uma escola, encontrou ele, ele é fã do programa agora. E aí mandou um recadinho pra gente aí na tela, que o Cristiano vai até colocar, que o Daniel, o Daniel Barbosa, nosso repórter cinematográfico, gravou. Solta aí o Tibério. Olá, meu nome é Tibério. Eu quero mandar um abraço pra você, Amaral Augusto. E você manda um abraço pra mim. Eu mando um abraço pro Super Tibério. E a Márcia manda um beijo. Nada mais justo. Abraço, Tibério. Beijo especial da Márcia agora. Peraí lá, que esse beijo tem que ser... Tá bom assim? Meu Deus. Tibério, sinta-se beijado com um beijo peixinho, coração esconde e com um beijo bobozinho também. E o fã clube do meu querido Ricardinho também o encontrou pelas ruas do São Jorge, em nome de quem eu mando um beijo pro fã clube. Hein, meu querido, querido Ricardinho? Hein? É, Carlinhos. Ricardinho. Qual que é, diretor? A Rosiana. A Rosiana do São Jorge, que faz parte do fã clube do Ricardinho. O Ricardinho é o nosso ursinho? É, o Ricardinho. Meu Deus. O ursinho, você. O Ricardinho, mandando esse beijo especial, peixinho, coração explode, para a Rosiana, lá do São Jorge, zona oeste da capital. São 11 horas e 18 minutinhos. Vamos em frente com o programa agora. Você sabe também que nós temos o Classe em Tempo. Lá você consegue fazer, divulgar, vender rapidamente o seu imóvel, o seu carro, aquilo que está aperrando na sua sala. Vem de serviço, vem de tudo. Classeemtempo.com.br. Diretor Ivan Nascimento está colocando aí a dica bacana que a gente tem nesse início de programa para você acessar rapidinho e fazer o seu anúncio do celular, tablet ou computador pessoal. www.classeemtempo.com.br. Você entra lá no site, se cadastra, coloca aquela foto, não paga nada. E olha só o que você pode vender lá no Classe em Tempo. E tem muito mais aí, muitas oportunidades também de negócios, empregos, vende imóveis, imóveis, veículos, serviços, tudo isso lá no classeemtempo.com.br. Conseguiu aquele mecânico lá? Aquele mecânico show de bola. Conseguiu? Já arrumou tudo. Conseguiu alugar o carro? O carro, olha, arrumou a geladeira, arrumou o fogão, arrumou o carro, arrumou tudo. O mecânico é meio uma utilidade. Esse é o mecânico e tanto. É belo, meu filho. Esse é o mecânico. Conseguiu vender os móveis, o papito, o guarda-roupa, o criado-mudo que fala que só, não sei o que. É isso tudo aí lá no Classe em Tempo, que é gratuito. Mas se você quiser botar um anúncio mais destacado, maiorzinho, para todo mundo ver, aquela coisa assim que... Paga uma taxinha. Já brilha, já explode na cara da pessoa, pode pagar uma taxinha que também vai... Espalha de luz, espalha de purpurina. E purpurina não machuca nada, só espalha de purpurina. São 11h19, fique informado também no nosso portal de notícias, em tempo.com.br. Está aí na tela a nossa homepage, o diretor Ivan Nascimento fazendo aquela navegação bacana, chegando até a sessão de vídeos, onde você também encontra as reportagens exibidas no programa Agora e no Jornal em Tempo. E também tem a nossa Rádio Web, que você fica muito bem informado e sabe aí o que está acontecendo no mundo musical e trazendo aí todas as paradas de sucesso para você que está aí ouvindo a Rádio Web. 11h20min, este é o Agora, o programa da sua comunidade, que conta com a sua participação ao vivo pelos telefones e pelo WhatsApp. Ligue, participe, faça que nem a dona Alceni lá do Jorge Teixeira, assistindo a gente nesse momento e falando para todo mundo que a Márcia acabou de mandar aquele beijo gostoso para ela. Um beijo, dona Alceni! Fique ligada, porque o programa da comunidade desta quinta-feira já começou. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri